A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder faz parte Levante a cabeça amigo a vida não é tão ruim No mundo a gente perde mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito e se não teve jeito ainda não chegou ao fim Mas tenha fé na crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio então remediado está Não é um perdedor quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu jamais faltou Na hora certa o bom Deus dará Deus é maior, maior é Deus que está com Ele Nunca está só o que seria do mundo sem Ele Deus é maior, maior é Deus que está com Ele Nunca está só o que seria do mundo sem Ele Ele chega de chorar Você já sofreu demais agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar clarear Glareou A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder faz parte Deus é maior, que tá com ele Nunca está só, que seria todo mundo sem ele Deus é maior, que tá com ele Nunca está só, que seria todo mundo sem ele Chega de chorar, você já sofreu demais Agora chega, chega de achar que tudo acabou Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Clareou, clareou, clareou Clareou, clareou Eu acho que a fé tá no coração de cada um Cada um com a sua fé Mas sempre com Deus lá em cima Sem Deus nada acontece É o nosso pai maior Assim que vai clarear Deus é quem sabe Tá escrito Vai! Clareou, clareou Clareou, clareou A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça, amigo A vida não é tão ruim No mundo a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito Ainda não chegou Ao fim Mas tenha fé na crença Se a ciência não curar Pois se não tem remédio Então remediado está Não é um perdedor Quem sabe a dor de uma derrota Enfrentar E a quem Deus prometeu Jamais faltou Na hora certa Um bom Deus dará Deus é maior Maior é Deus Que está com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior Maior é Deus